Chegando mais uma correção do quiz MPP, dessa vez chegando com médias para PM Paraná e você não pode perder. Eu sou o professor Renato Oliveira e antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai evoluir com a matemática sem sofrimento. Matemática rápida, simples e direta é a cometa do MPP. Então, bora lá para a correção do quiz. Eu não sei se você sabe, mas toda segunda e quarta tem quiz MPP nas nossas redes sociais, vai para aqui na comunidade do YouTube também, então fica ligado. E na terça e quinta às 3h15, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, nós estaremos corrigindo com vocês. Então vamos lá, vamos começar. O de hoje é média, mas eu preciso te ensinar o método dos 50. O que é o método dos 50? É um método muito poderoso, onde só de ler o problema, você já resolve 50% dele. É sério isso, tá? E ele consiste, é muito simples, é sublinhar para interpretar. Vamos lá. A média aritmética simples das idades de 5 pessoas de uma mesma família é 20 anos. Se dois membros dessa família são irmãos gêmeos, ou seja, eles têm a mesma idade, né? E a média das idades dos outros três membros dessa família é 24 anos. Então a idade de cada irmão gêmeo, ele quer a idade de cada irmão gêmeo. Aí você, meu Deus! Então, cada irmão gêmeo, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer. Cada irmão gêmeo, eu vou botar que a idade deles é x, beleza? E aí você tem a média dos 5. Cara, são 5 membros. Quando você somar a idade desses 3, desses 3, perdão, desses 5, e dividir por 5 vai dar 20. Então, eu vou fazer aqui, ó. Média dos 5, né? Porque ele deu o primeiro, né? Média dos 5. O que você vai fazer na média dos 5? Se liga. Como é que você vai fazer para achar a média dos 5? Cara, tu vai somar a idade dos 3 primeiros. Eu vou botar esse 3 para não botar letra, tá? Mais a idade de um gêmeo, mais a idade de outro gêmeo. Vai dividir por 5 e isso vai dar 20, né? Isso daí vai dar 20. Por quê? O que eu fiz aqui? Cara, eu não sei a idade dos outros 3. E eu não quero botar letra. Então, eu falo o quê? Soma dos 3, mais x de um gêmeo, mais x de um outro, dividido por 5 dá 20. Então, 5 está dividindo. Vai para lá o quê, galera? Multiplicando. Então, fica como a brincadeira? Soma dos 3, mais 2x igual a 100. Aí você, meu Deus, o que eu faço aí? Deixa isso quieto. E lembra que tu precisa encontrar a soma dos 3. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer para encontrar a soma dos 3, Renato? Cara, ele deu mais um negócio aqui para a gente. Deu ou não deu? Ele deu que a média dos outros 3. Aí, olha que legal. Olha que legal. Média, vou botar aqui, média dos outros 3. Se liga. Se liga. Média dos outros 3. Como é que é a média dos outros 3? É a soma dos 3. Correto? Não. Somos 3. Divido por 3. Isso daí vai dar 24. Tudo bem? 3 está dividindo. Vai para lá. Multiplicando. 24 vezes 3 dá 72. Então, eu tenho que a soma dos 3 é 72. E aí, tudo fica lindo. Pegou a visão? Eu não sei. Eu boto soma. Eu não sei. Correto? Agora, é só substituir aqui. Olha isso aqui, cara. Vou puxar para cá. Eu sei que a soma dos 3 mais 2x é igual a 100. Quanto vale, filho, família, quanto vale a soma dos 3? Fala o que eu quero te ouvir. A soma dos 3 vale 72. Então, eu vou substituir. 72 mais 2x é igual a 100. Tudo lindo, né? 72 está somando. Vai para lá, diminuindo. Então, vai ficar 2x igual a 100 menos 72. Correto? 100 menos 72, galera. Isso daí dá 28. Correto? 100 menos 72. Quanto dá isso? 28. 2 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. Então, vai ficar 28. Dividido por 2. Qual o valor do x, galera? 14. Morreu. Qual o valor do meu x? 14. Qual o gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. Letra A. Acabou. Simples assim. Pegou a visão? Ah, ele não deu. Bota a soma dos 3. Divide por 5. Pum. Ficou ali. Agora, vai para a média dos outros 3. Soma os 3, divide por 3 é 24. Matou a questão. Substituiu aqui. De onde veio esse 72 aqui? O que eu fiz? Eu peguei a soma dos 3 e botei 72. Morreu. Matei a questão sem me estressar. Zero trauma. Método MPP para você. Show de bola? E eu tenho um convite para você. Hoje, às 19h15, vamos ter uma estreia para a PM Paraná. É a série Como Estudar Matemática para a PM Paraná. Essa é a parte 25 e eu te aguardo lá, tá bom? E também, se você está assistindo aqui, estão abertas as inscrições da trilha de MPP só até amanhã. O que é a trilha de MPP? É o curso mais completo de matemática na área de exatas para concurso público do país. Então, faz uma coisa. Aqui tem um link. Clica e vem ver. Vem participar com a gente. Show de bola? Galera, um grande beijo. Muito obrigado a todos. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.